Polícia Civil fez hoje uma operação que investiga um grupo suspeito de lavar dinheiro desviado do Instituto Sistema de Bilhetagem do Deftrans. A repórter Ariane Bittencourt atualiza pra gente os números dessa operação. Ari, boa noite pra você. Boa noite, Willian. Você e a todo mundo que está nos acompanhando. Essa foi a segunda fase, na verdade, o desdobramento de uma operação que tinha sido deflagrada lá em 2018 pra apurar fraudes e corrupção dentro do antigo Deftrans. E aí a polícia, então, hoje prendeu esse empresário morador da cidade de Braslândia que teria lavado cerca de 31 milhões de reais a partir desse esquema. Ele criava empresas no nome de Laranjas pra que elas prestassem serviços para o governo do DF e também pra prefeituras de modo que ele conseguisse faturar dinheiro de forma ilegal a partir desses supostos serviços. Esse homem chegou, inclusive, segundo a polícia, a criar a empresa ou uma das empresas no nome do filho dele, uma criança de apenas 4 anos de idade. Outras 9 pessoas suspeitas de fazerem parte desse mesmo esquema também foram presas pela polícia civil nessa operação de hoje. Lembrando que os policiais também identificaram um servidor do Ministério Público do DF, um analista, que teria prestado serviços para essa quadrilha, serviços de consultoria. Esse homem, inclusive, teria recebido cerca de 30 mil reais. A polícia pediu à justiça a prisão dele, mas o Ministério Público se manifestou de forma contrária a essa prisão. Volto com você.